Uma mulher foi detida ao atravessar a terceira ponte, gente, seminua. O caso aconteceu hoje à tarde. A mulher estava só de calcinha a bordo de uma moto. As câmeras da ponte identificaram a condutora e ao passar na praça de pedágio na terceira ponte em Vitória, ela foi abordada pela PM. Um colete foi colocado na mulher para cobri-la, né? E durante essa abordagem dos militares, a mulher inclusive tentou reagir. Segundo a concessionária que atende a Rodossol, ela foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica. A PM não deu detalhes da ocorrência.